É galera, hoje viemos no torneio de Aracruz, terceiro lugar, guerreiro britânico, cantou pouco galera, estava sem aparelho, mas deu 110 cantos, terceiro lugar, vamos que vamos galera, que semana que vem tem mais. Tem que ver quando ele pega a parelha, no começo da roda, aí você vê a velocidade, ele canta em cima, canta no meio, canta embaixo, ele faz assim, aí já sobe, dois, 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 guerreiro britânico, torneio de Aracruz. A gente não quer dizer nada não, que conta agora. Agora que vai ser a hora, que o filho chora e a mãe não vê. Ele vai nos pingar neve É foda! De 73 ele está cantando mais Tá fazendo agora Ele está cantando muito, passarinho É bom, passarinho Tem todos mesmo Passarinho desgraçado de buraco Caralho Ó Ainda não, mas vai ser Ó Nossa, a gente está no estresse Dois com o outro e não quer pegar coelho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá